Amém, irmãos, eu quero deixar um versículo referente ao mesmo que nós vamos louvar hoje. Se encontra em 1ª Pessalonicência, capítulo 5, versículo 23, que diz assim Do mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensivos para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós quero deixar duas partes, bem sensível ao coração dos irmãos. Primeiro, santificado, aqui o apóstolo Paulo está falando com o Senhor, ele está separando a sua igreja do mundo de nós. E depois a Bíblia fala que o corpo, a alma e o espírito tem que ser conservado ou guardado, melhor, brindado sobre aquilo que não pode ser infiltrado. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Que o corpo santo, a alma santo, o espírito santo, a Bíblia santo e o Espírito de Deus, a qual está no seu lado para o dia da redenção, e a qualquer momento a trompeta vai tocar, encontraremos com o Senhor nos ares, e podemos dizer Maranata, 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 Mar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL